Bom dia, vamos lá começar então os jogos de hoje. Não queria deixar de fazer um agradecimento especial ao Presidente do Wessler. Estão em sua família que mude-se e está aqui presente. Na mesa 1, Eddie Merckx, do Wessler. Francisco Amarejo, do Wessler. Deputados Internacionais, Pintor Fundantes e Jair de Rolto. Desenvolvimento, do Wessler. E o Wessler, do Wessler. Estar Pereira, do Wessler. Na mesa 2, José Estreira. Paulo Palhares. Francisco Casta e o digníssimo Arte Internacional de Fernandes. A mesa 4, João Gomes. E 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 a mesa 5, João Gomes. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 ... Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.